Olá, apresados alunos, mais uma vez estamos aqui de volta para dar sequência ao nosso programa, já chegando muito próximo da reta final do nosso objetivo, após vencermos arduamente com muita dedicação essa batalha, a gente está aos poucos conseguindo concluir o nosso conteúdo, isso é muito importante e principalmente graças também à dedicação de toda a equipe da escola e a sua dedicação também enquanto aluno e família, isso foi muito importante, foi fundamental para que nós pudéssemos chegar até esse caminho. Então a gente começa o livro 6, que é o último livro, portanto, de língua portuguesa, nesse momento a gente vai dar sequência aos capítulos que correspondem ao conteúdo de interpretação, tá? Para essa aula de hoje, o capítulo é o ouvinte, como a gente sempre fala, quando você for acompanhar as aulas, você dê uma olhada no seu livro, faça a leitura e quaisquer que sejam as dúvidas, os esclarecimentos, eu estou à disposição, você pode ter contato conosco, tá? Essa é a mesma dinâmica que a gente vai levar até o final da nossa noite. Para esse capítulo 20, a gente vai abordar a introdução à semântica. Há algumas aulas atrás, se vocês deverão se lembrar, caso não lembrem, podem retornar que nós temos, aqui mesmo no canal da Escola, nós temos uma aula em que nós falamos, né? Eu abordei essa temática da semântica, mas para essa última parte aqui do nosso orientio, a gente retoma esse conteúdo que é de fundamental importância. O tempo todo, nós estamos fazendo esse processo semântico. Dentro da linguística, né, que é a área da língua portuguesa, que estuda esses fenômenos da linguagem, a gente vê que semântica, olha só, é a construção de significado de determinadas palavras e frases em determinados contextos. Quer dizer, o tempo todo a gente está lendo, quando eu digo lendo, não necessariamente a gente está lendo um livro, porque se a gente lê uma placa, se a gente lê a fachada de uma loja, isso é leitura. E o tempo todo a gente está fazendo essa associação para dar sentido a isso que a gente lê. Tanto aquilo que a gente lê, como aquilo que a gente ouve também, tá? Então, o tempo todo nós estamos fazendo essa operação. Nós, enquanto, olha só, leitores, tá? Você é um leitor, uma leitura, assim como eu, sou leitor e dessa maneira, o tempo todo a gente está fazendo essa operação, tá? Então, a semântica a gente vai tratar dessa questão. Ela vai ajudar a gente a construir sentidos, a atribuir significados àquilo que a gente lê. Quando a gente recebe uma mensagem, quando a gente lê um texto, seja uma látiva, por exemplo, e alguma frase ou alguma palavra não ficou clara para nós, certamente a leitura que a gente fez vai ter um problema. Ou seja, a gente não vai ter feita a compreensão na sua totalidade. E quem ajuda a gente a entender é a semântica, tá? E dentro da semântica, nós temos alguns fenômenos interessantes. Esses fenômenos a gente estuda desde o ensino fundamental e, muitas vezes, a gente não associa aquilo que a gente está lendo com aquilo que a gente estuda. Então, por isso, eu fiz aqui esse esquema que resume muito bem o capítulo, para que nós possamos falar sobre cada um deles e como é que eles podem ajudar no nosso processo de interpretação, tá? Então, de todos os fenômenos da semântica, a gente destaca primeiro nesses dois pares aqui e, por fim, o que nós vamos chamar de campo semântico, tá bom? Porque, como vocês devem se lembrar, muitas palavras são muito próximas, assim como outras são muito distantes do seu significado. E, às vezes, a gente quer falar ou quer escrever e coloca uma palavra em lugar da outra. E isso pode o quê? Comprometer o sentido daquilo que nós queremos dizer, tá? Para início de conversa acerca dos fenômenos semânticos, nós destacamos esses dois. Antônima e sinonima. Lá no ensino fundamental ainda, a gente estudou, por exemplo, que existem palavras que são antônimas, ou seja, são palavras que vão ter sentidos opostos, assim como as palavras que são sinônimas, ou seja, elas vão ter sentidos iguais ou aproximados. Então, nesse sentido, é muito importante que nós entendamos isso para que nós, principalmente, possamos escolher as palavras adequadas para que nós, né, digamos a mensagem com maior clareza. E essa clareza vai facilitar para que a pessoa que nos ouça ou leia aquilo que a gente está escrevendo, compreenda a mensagem e vice-versa também, tá? Então, a antonia é quando a gente tem essa relação de palavras com os sentidos opostos, do tipo alto e baixo, quente e frio, fora e dentro. Você percebe, portanto, que uma palavra anula a outra, correto? Porque se é alto, naturalmente não é baixa e vice-versa. Então, nós temos aí uma relação de palavras com os sentidos opostos. Então, esse fenômeno semântico a gente chama de antonia, porque são palavras antonimas, portanto, palavras que carregam consigo sentidos diferentes, sentidos opostos. E o contrário é a sinonimia, são aquelas palavras que trazem consigo sentidos aproximados. E dessa maneira, a gente entende como é fundamental para que nós usamos, para que a gente use isso de uma maneira bem mais adequada. Por exemplo, belo, bonito, alto, elevado. Então, essas palavras trazem consigo uma aproximação. Tanto que se eu escolher substituir uma por outra, o sentido vai continuar. Quantas vezes, por exemplo, a gente falou ou escreveu e, às vezes, usou uma determinada palavra e, lá na frente do nosso texto ou da nossa fala, a gente quer dizer uma ideia muito parecida, mas não quer repetir aquela mesma ideia. O que é que a gente faz? A gente recorre aos sinônimos. A gente usa uma palavra que tem um sentido aproximado, para que não haja uma repetição. Até porque, como vocês sabem, na própria redação, isso vale não só para a escrita, é claro, eu falo da redação porque é um tipo de texto que a gente não pode repetir muito palavras, de preferência, se não repetir nenhuma, fica melhor ainda. A gente procurou fazer essa operação mental, para tentar encontrar palavras que tenham o mesmo significado ou significado aproximado, para que não haja repetição. Então, esse fenômeno semântico nós chamamos de sinônimo, tá? Então, o primeiro link dessa nossa conversa é entender que há palavras com sentidos opostos, chamadas de antônimas, e há palavras com sentidos iguais ou aproximados, chamadas de sinônimas. Outro fenômeno muito interessante é o que eu chamamos de hiperolínea e hipolínea, tá? Ou seja, existem palavras que, como vocês sabem, elas trazem no círculo um significado mais amplo. Vou colocar aqui, tá? E existem palavras que trazem no círculo um significado mais específico. Vejamos aqui o exemplo. Se eu digo assim, olha, fruta, essa palavra fruta, convenhamos que ela é extremamente ampla, correto? Se eu digo a palavra assim, país, veja que ela traz consigo um significado bastante abrangente também. Também, se eu digo animal, notem que existe uma abrangência, mais uma vez, muito grande. Mas aí, vamos especificar fruta, pode ser o quê? Pode ser maçã, pode ser laranja, correto? Pode ser uma série de frutas. Então, vejam só. Quando eu digo fruta, eu estou usando a palavra hiperônima, ou seja, uma palavra bastante ampliada, cujo significado vai precisar ser especificado. Agora, quando eu digo maçã, laranja, pera, melancia e outras, eu estou usando a hiponímia. Portanto, eu estou usando palavras com o sentido mais específico. Outro exemplo. País. Ora, se eu digo assim, o país, que país é esse? Não dá para dizer, não dá para especificar que o país é. Eu vou precisar o quê? Dizer claramente, especificadamente, qual país é. Então, olha, se eu digo país, eu estou apenas usando uma palavra com um sentido bastante abrangente. É hiperônima. Agora, quando eu especifico, se eu digo assim, Brasil, se eu digo Japão, se eu digo Estados Unidos, ou qualquer outro nome de país, eu estou fazendo o quê? Eu estou especificando de qual país eu estou falando, tá bem? Então, a hiperônima é quando a gente tem essas palavras com um sentido mais abrangente. E a hiponinha é quando a gente tem as palavras com um sentido mais específico. Terceiro último exemplo aqui, se eu digo animal. Essa palavra animal, mais uma vez, eu repito, ela traz consigo uma abrangência bastante ampliada, correto? Aí, quando eu digo cão, quando eu digo gato, ou qualquer outro nome de animal, eu estou o quê? Especificando. Então, a explicação é, a hiperônima é um fenômeno semântico que consiste no uso de palavras com um sentido abrangente. A hiponímia é um fenômeno semântico que consiste no uso de palavras específicas, tá bom? Então, portanto, na hiponímia, a gente vai ter que especificar, deixar mais claro do que é que eu estou falando exatamente, tá bom? E para finalizar, nós estávamos aí no primeiro ângulo do ensino médio, nós chegamos ao campo semântico. Eu disse mais cedo, aqui no começo da aula, que existem palavras que elas fazem parte de uma espécie de aproximação. Existem palavras que fazem parte do mesmo campo semântico. Quando eu digo campo semântico, eu estou falando de palavras que, vamos dizer assim, estão na mesma família, estão numa mesma situação. E aí, existem? O capítulo do livro de vocês, o 20, traz essas duas especificações. Vamos ver. O campo semântico, ele pode ser de significação literal e de significação não literal. Há algumas aulas também, atrás, nós fizemos a explicação acerca do tema, de o que é a interpretação literal e aquilo que é não literal. De maneira bastante simples, e eu tenho certeza que vocês vão recordar dessa informação. Quando eu digo assim, que uma palavra está no seu significado literal, eu quero dizer o quê? Que ela está no sentido denotativo, ou seja, ela está no seu sentido real, não permitindo mais do que apenas uma interpretação. Agora, quando eu tenho uma palavra ou uma expressão do significado não literal, aí eu tenho o sentido conotativo. Tudo bom? Esse sentido conotativo, lembrando a vocês, é o que nós chamamos também de sentido figurado. E a nossa língua portuguesa é fantástica, porque ela nos permite utilizar uma infinidade de palavras. Às vezes, uma palavra pode ter vários significados de acordo com o seu contexto. E quem é que vai nos ajudar a entender esses significados? Olha só, é a semântica, tá? Alguns capítulos ainda desse módulo do livro, nós vamos estudar um fenômeno chamado polissemia, que é exatamente isso. Quando uma palavra pode ter dois, três, quatro, ou variáveis significados. E qual dos significados é, de fato, aquele? Aí a gente vai precisar o quê? Entender isso aqui, olha. O contexto. Só um exemplo. Eu posso dizer assim, olha. Ah, eu comprei uma corda que mede três metros. Como é que você falava corda? Comprei uma corda que mede três metros. Nesse sentido, eu não estou me referindo a nada que não seja corda ou objeto. Agora, se eu uso aquela expressão, tipo, a classe média vive ou está com a corda no pescoço. Você já ouviu essa expressão? É uma expressão utilizada para significar que uma pessoa, ou todo um contexto ali, está com dificuldades, né? Com variados fatores, sobretudo econômicos, enfim. Naturalmente, como eu digo que está com a corda no pescoço, eu não estou dizendo que esta corda é o objeto corda. Então, vejam que a palavra corda, nesses dois exemplos, ela adquire significados completamente opostos. E qual é o significado que eu vou ter de fato? O contexto é que vai dizer. Tudo bom? Aí, no livro de vocês, tem muitos. Eu estava olhando para ter mais de dez exemplos, que a gente vai, inclusive, explorar bastante esses exemplos nas aulas que virão, tá? Para que nós possamos entender com muito mais eficácia. Esse aqui é apenas uma introdução do conteúdo, conforme vocês olharem o livro de vocês, é a introdução da semântica. A gente, portanto, vai trabalhar ainda muito mais esse conteúdo nas aulas que viram, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. A gente se encontra na próxima aula. Tenham todos bons estudos. Até a próxima.